Vem comigo, hora do recado telespectador. Eu tentei abrir o jornal falando de romantismo, né? Que era dia 12 de junho. Já mandou dessa o negócio lá pro seu namorado? Você falou que tinha comprado? Já? O que você comprou? Seu... Um livro? Mas o livro é uma coisa porra, Lamonier. Tem aqueles livros baratinhos, de R$ 1,99, que contam que as histórias de criança. Não tem ideia dessa história da Bíblia? Hã? Li... Os clássicos da literatura portuguesa. O Felipe tá indicando aqui. Boa indicação pra presente de dia dos namorados. Você que não conseguiu ainda comprar seu presente, nós temos indicações. O que o país tá indicando aí como presente de dia dos namorados? Não, o que você gostaria de ganhar, jovem? Uma camisa do Cruzeiro de dia dos namorados? Deus é mais... Cruzeiro tá precisando voltar a amar o gol, rapaz. É isso sim. Manda aí o negócio seu o que lá, a foto sua. O namorado, a namorada. É... 33 ao DDD, 99, 111, 1443. Vamos, diretor, acelera. Aí, ó, começou. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? É... Eu tô bem. Apesar das notícias aborrecidas. Hoje é um dia muito especial pra nós. Abraço e beijo para o meu amor. João Brás, meu eterno namorado. Abraço a toda a equipe. É namorado, quer ficar noivo. Olha o GA. É noivo, vira marido e mulher. Quando vira marido e mulher, quer ser eterno namorado de novo. Como é que entende ser humano, né, gente? Aí fica voltando. Olha lá. Próxima. Oh, boa tarde, Nico. Hoje, no dia dos namorados, quero homenagear o meu esposo, Aguinaldo. E agradecer todos os momentos bons que passamos juntos. Quero dizer que, abriu aspas, te amo, meu nego. Hoje tem. Próxima. Oh, o dia você tá reventando, hein? Ah. Boa tarde. Para o melhor jornal da hora do almoço. Aí estamos falando de amor de verdade. Nico, você e sua equipe são nota mil. Inclusive, a gente se ama, não é, ô, Lamanê? Olha a trilha pra nós aí, ó. Ai. Hã? Não, namorado não. Não, nós amamos só de negócio de amor, aí. Manda um grande abraço. É, de brincadeirinha, Lamanê. Manda um grande abraço pra minha esposa e eterna namorada Eliane. Olha ela aí, ó. Amor pra toda a vida, mulher especial, amiga, companheira. É isso que é mulher, ó. Especial, amiga e companheira. Não precisa de mais nada, não. Não precisa nem uma casa, nem uma vasilha, não. Olha lá. Eu te amo por toda a minha vida. É o Edilson Coelho. Esse Edilson não é brinquedo, não, né? E parece com o Júnior, não parece? Eu achei que fosse o Júnior. Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe cada dia mais. Nico, oi. Manda um abraço pra minha namorada Eliette Vieira. Ela aí, ó. Diga a ela que eu sou loucamente apaixonado por ela. Gente do céu. Aí, ó. Feliz dia dos namorados para nós. Observação. Não esquecendo. Nico, você é nota mil. Rogério Silva do bairro São Raimundo. Ele parece tanto com o Júnior que eles falaram assim. Te vi lá no São Raimundo ontem. O Júnior não anda por aí. É, cópia do Júnior, né? Deixa essa trilha de ar. Você arrebentou. Aí. Olha o que tem bonito. Boa tarde, Nico. Gostaria de mandar um feliz dia dos namorados para o meu amor, Ivan. Que quero parabenizar pelo seu grande programa, Nico. Adleia e Ivan. Hã? Essa trilha dá um... Um gás. Dá uma maneira. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Tá gostoso. Vamos ver. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Joia. Quero parabenizar o meu esposo pelo dia dos namorados. Vou ler direito, né, não é? É, não. Para pra dizer. Está estranho, né? Vamos de novo. Tudo bem com vocês? Quero parabenizar. O meu esposo pelo dia dos namorados. Ele se chama Márcio. Meu anjo da guarda. Anjo da guarda. O esposão que Deus colocou na minha vida. Esposão? Raposão? É o esposão que Deus colocou na minha vida. Que ele saiba que eu amo muito ele. Vai saber agora. É o Márcio. Fala o Márcio. Márcio, presta atenção aqui, ó. Anjo da guarda. Obrigado, meu amigo Nico. Um abraço pra você. E um para o nosso Carapina. Carapina é amor eterno. Essa trilha dá um punch. Oi, boa tarde, Nico. Gosto muito do seu programa. Um beijão, melhor jornal da hora do almoço. Falou, tá falado. Quero deixar aqui meu recado pra minha esposa. Adi ou não. Vai deixar agora. Aí, ó o recado, ó. Eu te amo muito, minha linda. Esse moço que que tá falando, ó. Feliz dia dos namorados. Eu espero que vocês que tão mandando homenagem estejam agendados ao jantazinho hoje, à luz de velas. É, ó. Comprar aquele bombonzinho, aquele baratinho azul. Aquilo é três contas. Restaurante chique. Olha o outro. Restaurante chique, ó. É, parece que ele tem uma fortuna, né? Restaurante chique, não, rapaz. Pode levar a pessoa pra comer um cachorro quente. O importante é estar junto. Ah, onde tá, senhor? A próxima comer pastel hoje? Tem isso? Ó. Ó, diz o Lamonier. Pastel com caldo de cano. Meu Deus do céu. Ah, tira essa trilha aí com o Lamonier. Tá acabando com o nosso romantismo já. Ah. Pastel com caldo de cano, diz o namorado. Quem namora com um estrupiço desse? Deus, é mais. Diz os namorados. Você quer dar pastel com caldo de cano pra namorada dele? Alô, namorada do Lamonier. Sai fora. Vai por mim, não presta. Vai por mim, não presta.